Falo no porta-mala, mano Escuta, como que você vai colocar no porta-mala de dentro do carro, filho da puta? Ué, eu ia parar, né? Eu ia parar, descei e botar no porta-mala Você fica quieto, aí você vai falar quando eu mandar Você tá armado? Tô armadaço, mano Então você tira a sua arma aí e já manda pra mim aí Ué, vou te mandar a minha arma não, mano Vai mandar que eu tô mandando Não, o parceiro meu foi de arrasta mandando arma O parceiro meu, mano Mas amigão, o cara... Ué, meu parceiro... Deixa eu explicar, deixa eu explicar Calma, calma, calma Entra no carro, entra no carro, porra Calma aí, tu tá do meu lado, pra desgritar não, filho Eu vou desequipar, vou desequipar Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Não quero morrer, não quero morrer Não me mata, por favor Vambora, só faz o bagulho direito aí, viado Mano, não dá, o cara passar arma dá ruim, parceiro Vai o bagulho no porta-mala que ele tá mandando, filho Direi, desarmei, desarmei, filho Desarmei, filho Amigão, demorou, parceiro Calma, deixa eu te explicar Bora, filho Deixa eu falar Mano, o parceiro meu passou e deu ruim, mano Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Tá maluco? Só vem, não, já, dá a fuga aí, dá a fuga aí, confio, não sei, vai Gostou, não confiava, não Mano, qual que a parte que é pra você calar a boca, que você não entendeu? Não escuta, mano, meu Deus, mano, forgado Foi mal, foi mal Só pra não pá, filho, fica caladinha, caralho Fica indo pra lá, fico indo pra lá Life, life Isso, isso, isso Vai levar onde essa safadinha aqui, vai levar onde esse daí da frente aí, ó Esse comédia Tá em choque, filho? Life invader, life invader Calma, 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 tenta dar fuga, velho, tenta dar fuga Vai, desce aí do carro, vai, os dois, vamo Desce do carro, desce do carro Calma, calma, calma Me empresta esse carro aqui, cadê? Me empresta esse carro aqui Me empresta esse carro, me empresta esse carro Vai lá pra dentro agora, vai Me empresta esse carro, me empresta o Silva Cadê? Quem tem o Gema aqui é o Gema Menina aí, o Gema Menina aí Gema Menina aí Gema Menina aí É? E aí? Como é que é seu nome, filho? Bom, pode vim, pode vim, pode vim Oi? Vamo lá, vamo lá Felipe Como? Felipe Depois eu pego esse documento Se não for Felipe, você vai tomar na cara já Como assim, parceiro? Minha mãe me chama de Felipe Vai tomar tapa na cara, vai tomar tapa na cara se não for Felipe Não, não, ninguém vai tomar tapa na cara, mano Ninguém gosta de tomar tapa na cara Então você fala seu vulgo certo, como é que é seu vulgo? É Felipe mesmo? É Felipe mesmo? Não, não Felipe é como minha mãe me chama, pô Mas tá registrado outra coisa E seu vulgo é como? Se meu pai me registrou outra coisa E seu vulgo é como? Meu vulgo é 2D Ah, esse cara tá... É não, cara É porque meu nome é Dedé, cara Aí é 2D Eu sou do rap, pô Ah, entendi, entendi Como assim, mano? Gosta aqui na parede ali os dois, fala Da hora Isso daí é um elevador, não sei se conhece Parede isso daqui Ah, sim, sim Eita porra Que piroteio aí, parceiro Tem nada a ver com isso, hein? Não me mate não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem nada a ver com isso, viu, amigos? Tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso não, moço Que isso? Eu também não tem nada a ver com isso não, moço Eu também não tem nada a ver com isso não, moço É o Band do Levi É o Band do Levi É o Band do Levi Vamo É a mina do Ninja Vai lá pra trás do Levi Vai lá pra trás do Levi Vai lá pra trás do Levi Vamos lá, vamos lá Vai também, moço É o Band do Levi Tô segurando, relaxe Fechou, tô botando eles aqui pra trás Demorou Vai pra... Vai pegar? Aqui? Aqui, ó, no cantinho Aqui? No cantinho Da hora, chefe Qual que é teu nome, moço? Letícia Letícia? Todo mundo morreu? Não, 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 não Não, não, não Todo mundo bote do Levi Faz o que? Lixeira É Trabalho coletando lixo E tu trabalha no lixo também? Eu trabalho no lixo não Não? Você trabalha aonde? Eu sou rapper Tu é rapper? Pode tomar música aí pra nós então? Canto Cantei, cantei Já foi, já foi, já foi Pode soltar a lapela? Seus amigos lá fora? Os três lá fora é seu amigo, Phil? Não, parceiro Não falei com ninguém Tu viu? Tava do teu lado Mas se for, já foi também E quem era aquele parceiro que tu tava ajudando lá? Mano, eu tava ajudando porque eu sou um cara do bem, né? Ah, você faz o bem Tu não faz o bem, não? Não, eu faço o bem também Você pegou a identidade dele? Mas eu faço o bem pra queimar Eu não quero um na rua, né? Mas eu faço o bem pra queimar Eu não quero um na rua, né? Posso passar a identidade aqui Dedé? Aham Você quer meu documento? Não, paizão Já falou, é isso mesmo Já falou, já é isso E você, gente, quem são? Não te interessa não, querida Se te interessasse, a gente falaria Ah, só seu vulgo, pô Não quero falar meu vulgo, não Ah, então tá bom, mano Tu não quis nem esconder o rosto Fica na tua aí Não, é isso mesmo Não preciso ter o medo não, Phil Mas eu não vou me falar meu vulgo não Não, tá certo, tá certo Se quiser procurar na pista é Juninho do Bololô também É isso aí, tudo bem então, mano Só queria saber É isso mesmo, Phil O Juninho do Bololô, tu tá muito estressado, mano Eu acho que é adrenalina, adrenalina Não, adrenalina não A gente acabou de trocar tiro, eu acho, né? Eu não tava trocando tiro É, então, adrenalina Tá, mas eu tô calmo, não tem medo não, Phil Não, não tô falando que você tem medo Você tá falando que você tem adrenalina Eu não tô não, tô suave Ah, você tá suave? Que bom então, mano É que é o jeito dele, viu, moço Como é que é seu nome, querida? Meu nome é Letícia, mano Letícia? É Eu tenho uma parte branca Não come de seis parado aí na frente do live Se ficar afitando, pô, mete o trabalho, foda-se Ficar afitando já rende E forte abraço também, já traz pra cá Boa Nossa, mas do Bololô Fiquei agora pensativo no nome Por que, querida? É porque Bololô eu nunca ouvi Nunca ouviu? É de que... Que nacionalidade? Mas é eu do Bololô É... Francesa Francesa? É... Quem que era a Francesa? Seu pai? Sua mãe? É... Meu pai Ah, legal, pô, legal Vai tá com o efeito aqui dentro ainda, mano Rapaz Morou Nosso objetivo aqui é o quê? Dá pra vocês o quê? Pô Dá nada, querida Só fica na paz aí que a gente vai resolver e boa a boa Mas só... Não, mas... Só trocar um papo só, entendeu? Só trocar um papo Nada demais não Ah não, tudo bem então A gente pode conversar, mano Sem problemas Pode sim Espera a molecada chegar aí que eu tô zero prosa hoje Algum de vocês dois tão armado aí? Vai saber, né? Eu tô... Eu tô armado, mano Eu tô armado Você tá armado? Tá de quê? Eu me revista aí, parceiro Você tá com o quê? Tô com ruim, tô com ruim Ele falou que é rapper aí, ó Eu tô com ruim Eu sou rapper mesmo Se ele tiver de imitar aí... Tá de imitar, tá de imitar 176, mano Nossa, filho Eita Você trampou com quem? Já, abre a boca já Trampa com quem? É, você tá de imitar aí portando isso aí, você tem que trampar com alguém Você não vai achar isso aí no chão de cheiro aí Trampa com quem, tu, parceiro? Não vai achar em qualquer lugar Mano, com R e R, pai Quem? R e R aí Cara novo R e R Quem que esse malucão aí? Ah, o cara novo na parada Novo no quê? Que que vocês faz? Que que vocês faz? Que que vocês faz como assim? Tu já no... Porra, calma... Eita porra, eita porra Eita Que que foi isso aí? Que que foi isso aí? Não, eu não sou novo Mas a facção ali já é, entendeu? É uma facção então É, não é não? Não, sim, sério Queria de DT, pai Detroit Troia Nunca ouvi falar, mano Ué Tu é da onde, tu? Eu? Aham Eu trampo no ônibus ali, mano Achei assim... Para, mano Você, você sabe e eu sei Que isso é mentira, parceiro É, certo É, certo É, certo E esse RR aí tem o chefe? O que que ele é? É o zero zero, pai Zero 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 zero? Aham Então é o que nessa facção aí? Eu sou um merda Pera lá, ele é bucha É, você é bucha É, você é bucha É, você é bucha Ah, sério? Não, não entendi a pergunta Não, não entendi a pergunta Achei que você era da roça que essa roupa drip seu aí Ah, sim, mano É meu drip daqui, né Que eu saí do serviço agora É, achei que era da roça Ela falou que trabalha no nicho Acabei de sair do serviço Tá lá, o caminhão dela passa lá embaixo, aí garota Não, mano Eu deixei aguardado já Eu tava saindo do serviço Foi de pão É, foi isso que aconteceu Por acaso vocês tem metropique, galera? Só pra eu... Só pra eu ver um negócio Como é que é teu nome, Letícia? Será que eu não tenho, não? Você bota fé? Ah, não, para É sério Pode pesquisar aí Pode pesquisar aí Pode pesquisar, não tenho Eu fiz algo antes, mano Pra alguém? Alguém sabe? Não, não sei Oi? O quê? Dedê, nossa Tem um monte de dedê aqui É Isso é louco Nome comum, né, pô? É nome comum Vocês vão fazer roubo? Tipo fleca, essas coisas? Não, eu só tô esperando aí a rapaziada aí Que estão só resolvendo negócio lá embaixo lá E já vai vim conversar aí Tô aqui em cima do life key, mano Aqui dentro Se não vai demorar muito aqui E esse tênis aí? Você comprou onde ele? Bonitão, hein? Curtiu? Da hora, da hora Se quiser eu posso ir arrumar um, velho Pô, velho É que eu tô andando de chinelo Tô pensando em entender esse É, então de chinelo é foda, parceiro Não, mas é o que eu acho mais confortável mesmo Você consegue correr de chinelo? Eu não consigo, não Ah, eu consigo, eu consigo Nossa, tu é bem fraque então, né, moça? Porque eu consigo também Pô, quem que consegue correr tanto assim com chinelo? O chinelo cai do pé Para, pô, não quero não Agarra tudo Para, para Para, para Você tá viajando Gente Consegue aí, pô Não fala de quem consegue, velho Só se o chinelo estiver certinho no pé Não, sim, né Mas eu não consigo correr de chinelo Nossa, eu tô jantando bem nice aqui, guys Despeço Ah, pode pô É Não é Não é nosso, não Como é vocês aí? Se tem o chefe da facção aí Não, eu não sou de facção nenhuma não, moço Vocês não, ele é Vocês fazem o que aí na cidade? Lá em Detroit, no caso Pô Você falou que era rapper, agora Ué, mas eu sou rapper É metade dessa E o que que tem? O que que tem, mano? Eu falo que a Lee Sheen tá com essa bomba aí Não é qualquer um que pode isso aqui, não Não é, não Por isso que eu falei, mano Que eu ando com uns caras ruins Mas eu sou bucha E aí eu sou rapper também Você é bucha e rapper Não tá ligado o Tupac lá Os caras lá tudo do Tá ligado? O West Coast Os caras, mano Os caras é rapper Não, com eles não Mas os caras é rapper, tá ligado? Mas também os caras fecham lá, sei lá Creeps Bloods Essa parada, meu filho Mas você inspira neles então? Eu não me inspiro não Eu me inspiro em mim mesmo Não? Ah, tá Ô, eu posso fazer xixi, mano? Você tá muito apertado? Mano Eu preciso fazer xixi Juninho, vem cá Não, mas esse Juninho aí Ele é mó paia, pô Ele vai segurar pra tu Ah, é? Ele vai abrir a boca? Ele vai abrir a boca Não sei, abre a boca Eu vim de que você Calma aí Eita peste Eita peste Tem um correndo sentido na porta do Life, Vivian Parece uma senhora, né? Eita peste Eita peste Eita peste Tem um sangue no teu peito, fi Que isso? O negócio foi nervoso O coro tá comendo O coro tá comendo Eita peste Eita peste Eita peste Eita peste O que que tá acontecendo aqui, meu senhor? Não tô entendendo nada O que tá acontecendo aqui, meu senhor? O que tá acontecendo aqui, meu senhor? Rala, rala aí Rala vocês dois aí, mano Desce na frente aí Desce pela frente É, né? Tudo vai... Ué, claro Primeiras damas, né? É claro, pô Primeiras damas Mano, ela vai ter que ser apagada Tá Legal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, eu tenho nada a ver com isso Calma, calma, calma Eu não tô fugindo, não Calma, bandidos Calma, bandidos Não, tô aqui dentro Tô aqui dentro, mano Os cara tá aí Tá por fora aí Eita, meu, os cabos tá subindo aí Olha o medo dos bandidos Meu Deus do céu Ai, meu Deus Tem nada a ver com isso Tem nada a ver com isso Caralho, mano Que que cês tá... Eu não tô fazendo... Nossa, nossa Meu Deus, calma, calma, calma Volta, calma Volta pra lá Mano, eu pensei que ia dar merda ali, mano Por isso que eu saí fora, irmão Calma, calma, calma Tá porra Tá porra Matou a mina na minha frente, mano Pum Caralho, fiado Vigir esse cara aqui pra mim Vigir esse cara aqui pra mim Vigir... Matei mesmo, pô pô a menina quer ficar andando esses caras que tudo trouxa mano tá amarrado aqui que é negócio só vigia esse cara aqui para mim para mim pegar o vídeo aí colega pode cala a boca mano cala a boca você quer morrer também não não quero não não quero não tá mano tem um só que o outro eu matei oi e aí oi e aí oi opa moça posso ir um pouco mais pra cá por minuto certo E aí e não dá para sair por trás então é que eu vou fazer não 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 já deixou o ninja já peraí peraí vai ver se o ninja peraí 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 meu dele peraí peraí eu quero ouvir sua voz por favor, só fica quieto meja na garrafa toca no lixo tacando no lixo meja na calça abaix u substitutem o tiro na sua cara com o zumbi já na calça, caralho. Tá de brincadeira, fio? Mano, é só pra, tá ligado? Pra não ficar o cheiro de mijo aqui. Só pra nada, fio. Se liga, loucão. Só pra sopa, mano. Só pra não passar, seus amigos ficam de bigode, hein, fio? Mano, eu não chamei ninguém, meu parceiro. Só pra não passar, seus amigos ficam... Cala a boca, tem polícia. Meu Deus. Você tá aqui, do bololo? Tem polícia. Sobe, sobe. Ah, não, fica aí, fica... Você fica quieto, caralho. Tô de boa, mano. Quieto. Mano, eu preciso mijar, parceiro. Fica lá, fica lá, fica lá, R.D. Você é polícia, mano. Mano, eu não sou polícia, não, cara. Como assim, polícia? Fica lá, os caras vão ruxar, os caras vão ruxar. Os caras vão ruxar, hein, os caras vão ruxar. Crava a pix, hein. Caralho, eu quero mijar, porra. Ele te pegou, R.D. Pancou, porra. Ih, tá, peste. Não, 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 nem, 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 nem Obrigado.